A Prefeitura de Caxias trabalha para colocar em funcionamento 20 leitos de UTI na área da Unacom, que funcionará ao lado do Complexo Municipal de Saúde e dará mais suporte aos pacientes acometidos pela Covid-19 em Caxias. O prefeito esteve, inclusive, pessoalmente no local, mesmo cirurgiado, vistoriando as obras nesta segunda-feira, verificando a instalação da rede de oxigênio. Estamos aqui na sede onde funcionaria a Unacom, juntamente com o apoio do Governo do Estado, do nosso governador Flávio Dino, estamos aqui ampliando o atendimento da Covid. Serão 10 leitos de UTI, com quase 20 leitos para retaguarda. Já estão implantando serviço da tubulação de oxigênio e, se Deus se permitir, a vontade dos nossos trabalhadores, até o final de semana, a gente vai descumprir essa obra. Uma obra que, com certeza, irá salvar vidas. Ainda durante a tarde desta segunda-feira, a Prefeitura de Caxias, em parceria com o SAAI, recolheram nos hospitais municipais e no SAMU cilindros de oxigênio para que sejam feitos os devidos carregamentos em Teresina, junto à empresa fornecedora. Devido à grande demanda do produto, a empresa está com dificuldade para abastecer o município. E a empresa que é fornecedora, que fornece todo o Piauí, fornece boa parte do Maranhão, que é o Atmastins, ela está com dificuldade na produção e na entrega desse oxigênio. Tanto que hoje elas não estão tendo condição de entregar o fornecimento nas cidades. Nós estamos mandando buscar. Nós pegamos as balas de oxigênio e estamos mandando buscar lá em Teresina para trazer para cá. O prefeito também lembrou que não apenas o oxigênio, mas também a medicação está em falta no país. A Prefeitura está trabalhando para manter seu estoque abastecido, mesmo diante das dificuldades para conseguir medicamentos. Hoje os fornecedores de medicamento já estão relatando, inclusive Teresina oficialmente, já tem um protocolo oficial das empresas distribuidor de medicamento, que os medicamentos no tratamento do Covid e na internação de UTI já começaram a faltar. E isso poderá acontecer no Brasil. O colapso será muito maior do que está acontecendo. Hoje o colapso está simplesmente no uso do leito, da falta de leito. Mas a nossa preocupação vai além disso. Além da falta do leito, poderá sim faltar oxigênio e poderá sim faltar medicação. Nós decidimos, desde a semana passada, a fazer essa captura, a buscar esse oxigênio lá na fábrica em Teresina. E aí, por último, estamos inclusive recebendo o apoio aqui do diretor técnico do SAA, o engenheiro Reinaldo, que graciosamente se ofereceu para nos dar esse suporte. Então, nós hoje estamos fazendo uma aquisição de uma quantidade maior de balas de oxigênio para que ele não venha a faltar em nossas instalações.